Música Música E curtindo muito hoje nessa quarta-feira aqui no Usbar, Bruna, tá bem animada hoje, hein? Pô, acho que agora a galera tá animadíssima. Férias todo mundo aqui no Us, né? Todo mundo. Galera aqui na quarta-feira, férias. Melhor balada na quarta-feira tem que ser aqui, tá lotada a casa. Então quer dizer que toda quarta-feira vai dar presente aqui? Não, a gente quarta-feira no camarote, ó. Sempre? Sempre. Então tá certo. Fica ligado, vamos circular um pouco mais, acompanhar o que tá acontecendo. Quarta-feira, férias, última, pra vocês. Música E no camarote mais animado em Curitiba, Bruninho, você falou na nossa vez passada, quarta-feira, se não chegaria cedo. Não entra, Marcelo, porque agora começou férias, o negócio pega fogo. Férias, quarta-feira de férias é a melhor noite deles, tá? Essa é a verdade, porque a galera inteira está tranquila, férias, vem aqui se divertir muito. Ainda tem um pessoal de final, né? Que tá meio... Semana que vem daqui. Semana que vem tem que chegar mais cedo ainda, se não, não entra. O pessoal tem esse fértil descontraio, todo mundo fazendo aquele bota-fora das provas, né? Férias. Agora, porra, animação total. Vem cá, vamos contar um pouquinho o que tá acontecendo em Balneário Camboriú. Pois é, Marcelo, agora é o dia 21, a gente fez uma festa que foi muito legal. Deu bem com poucas pessoas, um espaço é maior que o hoje lá. Flotou, o show foi lindo. E agora, dia 12 de julho, vai ter outra festa lá no mesmo lugar do Bacurité. Nós estamos em parceira com o pessoal lá de Camboriú. E a outra festa do Promécio, como você tenta, vai dar muita mão de novo, vai ser melhor do que a primeira. Porque a repercussão foi muito boa, a gente está muito feliz. Vamos ver o que está acontecendo com essa festa e vamos ver o que nos espera pra frente. Ou seja, dia 12 você está lá embaixo. Com certeza, vai estar lá. E olha, nós vamos junto e mostrar pra você que não pode ir, o que está acontecendo em Balneário Camboriú. Lá com o último, porque temporada, o esquema lá embaixo vai mudar, né? Não é, Marcelo? Deu certo agora, estamos correndo tudo bem. Vamos sentar e conversar. Até antes da temporada, viu, Marcelo? Olha, agora, outubro por aí? Em setembro. Ou seja, galera, Balneário Camboriú agora também é território do Hudson. É, é cedo pra falar, mas acho que sim. Não, tá certo. Vamos aproveitar um pouco do que está acontecendo quarta-feira, mês de julho. Vê as galera, o par quarta-feira pra vocês no programa Na Balada. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Bebê, carinho, meu Deus do céu! Vamos embora! Vamos embora! Bebê, carinho, meu Deus do céu! Bebê, carinho, meu Deus do céu! Bebê, carinho, meu Deus do céu! Bebê, carinho, meu Deus do céu!